Mamãe erguendo os pezinhos lá. Ah, não acredito! Nem que ir, né? Olha lá. Olha lá, só pra vocês não dizer lá, galera. Eu falei pra colocar 20. Eu falei pra colocar 20. A mamãe erguendo os pezinhos. É pra acabar, né? Mais um pra conta. Valeu, galera. Dordinha, o que você achou, Dordinha? Nem queria jogar mesmo. Ela nem queria jogar, nem deu tempo, galera. Ah, já acendo ou não? Mexeu. Olha lá. Ai, ai, galerinha. 20 pila. 20 reais. Olha aí, galerinha. Mais um pra conta. Demorei mais com a mamãe. Colocaram agora há pouco isso aí, ó. Moçada, tá aí. Tá aí, galerinha. Tá aí o horário de almoço, ó. Sobrou 35 milhão. Tá ali gravando, ó. Sobrou 35 milhão. Olha a tremedeira, ó. Olha a tremedeira. Foi rápido. Saiu, né? Tem que sair, né? Uma hora tem que sair. Quando eu consegui arrumar o celular, ele deu boa. Deu boa. Tá aí, ó, galerinha. Mais um pra conta, ó. Cadê? Ah, cortou aqui, ó. Me cortei a máquina. Galerinha. Mais um TED gigante, galerinha. Nem sei se eu... Acho que eu arrumei lá pra gravar. Pati o bicho. Pati o bicho. Chegamos aqui com a mamãe, ó. Só tem um burrinho aqui, ó. Vamos tentar vintão aqui, ó. Falei pra mamãe que nós não podemos gastar mais de vintão. Porque senão nós estamos no prejuízo. Vai lá, mamãe. Espera um pouquinho. Espera, relaxa. Respire. Dança um pouquinho no pé. Ai, ai, vai lá, mamãe. Eu confio em você, mamãe. Tira aí. Ai, Deus. É só por Deus, meu. Essa, mamãe, eu vou contar pra você. Sobrou quanto? Dez. Dez milhão. Me. Olha lá, mamãe. Ah, essa, mamãe, eu. Quarto seguido, né, mãe? Quarto. Quarto seguido, galera. Todo dia estamos tirando um. Mas vamos parar. Não cabe mais. Vamos mostrar pra vocês como que tá o carro lá. Né, mamãe? Vamos mostrar pra vocês. Eu só vou pausear aqui porque eu tenho que ligar lá, galera. Porque você tem que me devolver os dez milhão aqui. Beleza? Dá um tchauzinho, mamãe. Ô, mamãe. Só tem um problema de você tirar isso aí. O vídeo tá dando tudo curto. Um minuto. Você quer mamãe, né? Os vídeos tá dando tudo curto. Ó, a mamãe tá... Deus do livro. Nem falou nada, galerinha. Nem falou nada. Valeu, galerinha. Caça. Dora de... Valeu. Valeu. Já solicitei, né, mãe? Vamos... Vamos indo pro... Pro carro, né? Essa, mamãe, que só faz vídeo curto. Aí, o dia da gente tá louco. Só faz vídeo curto. Quatro dias seguido, quarto gigantão, né? Será que cabe no carro lá, mamãe? A Dudinha tá no carro. A Dudinha não quer ir, ó. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui atrás, mamãe. Opa. Não cabe aqui, galerinha. Tá com a cabela, mamãe? Joga lá, mamãe. Olha lá a cara da Dudinha. Ah, a Dudinha não quis ir. É o quarto seguido, galerinha. Um por dia. Só a loucuragem. Valeu, galerinha. Deu tchau lá, mamãe. Corre. Corre. Caçadores de ursinhos. Tchau, tchau. Obrigado.